A pintura em óleo sobre tela é considerada uma terapia por muitos e uma fonte de renda para outros. 16 pessoas moradoras no bairro Zequinha Amêndola participam de cursos de pintura oferecida pelo CRAS e o resultado do aprendizado está à mostra em exposição na biblioteca municipal. A gente faz como se fosse uma certificação, mas em forma de reconhecimento do trabalho que foi feito durante o ano. Então a gente expõe para o pessoal o resultado do trabalho desse ano de 2016. A mostra iniciada nesse dia 8 prossegue até o próximo dia 22, com horário de visitação entre 9 da manhã e 5 horas da tarde. As artistas ficaram ao lado de seus quadros como um reforço de suas assinaturas. Dona Diva Cardoso, 78 anos de idade, está a dois aprendendo a pintar. Mãe de seis filhos e tendo nove netos, está toda orgulhosa do resultado obtido. A gente fica só com o serviço do dia a dia, então eu não sou de ficar sentada assistindo televisão, gosto das minhas artes. Quando eu estou em casa, eu estou pintando pano de prato. E já graças a Deus, boas vendas. E agora estou fazendo a pintura e eu vou fazer em casa também. Com temas diversificados, os quadros chamam a atenção pela leveza dos traços e seu colorido. Essa é uma das atividades oferecidas pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do Barretos 2. Fora essa oficina, a gente tem várias outras, pintura em tecido, pintura em tela, pete-a-plique, crochê, artesanato, marcenaria, tem várias. Lá no Zequinha Amêndula, quem tiver interesse, pode estar procurando o CRAS. E o resultado foi bom? Maravilhoso, as meninas estão de parabéns. Uma tela mais linda que a outra. Realmente, o mérito é todo delas. Para a outra. E a outra. E a outra. E aí Obrigado.